Música Uma forma diferente de plantar o abacaxi. O cultivo é feito em cima da lona. É plantio intercalado, viu? Ela tem que colocar a muda maiores junto com as maiores. Aí vai diminuindo bastante. Você pega a muda aqui e põe aqui. Você põe aqui. A técnica traz bons resultados. A muda fica mais uniforme e aí ela vai produzir um fruto com melhor qualidade. Conhecimento e inovação. Música Capixabas vão ao sul do país participar de Semana da Engenharia. O nosso Brasil é rico de profissionais altamente capacitados. Profissionais que estão necessitando dessa interação e dessa troca de ideias. Música Aventura em meio a uma propriedade rural. Música Descida por entre pedras. Nem um pouco confortável, para falar a verdade, mas eu vou descer e eu já estou pronta aqui, Paulo. Que bom. Vamos ver o que você vai achar quando chegar lá embaixo. Medo e escuridão. Lá embaixo, uma adega. O vinho, para ele ser um vinho bem conservado, ele precisa de temperatura controlada, escuridão e umidade. Isso a gente encontrou dentro da caverna aqui, de forma tudo natural. Olá, bom dia. O agrobusiness está no ar. No programa de hoje, a gente vai te mostrar o cultivo de abacaxi no norte do Espírito Santo. Um projeto de Incapé tem trazido benefícios para os produtores, que podem até colher fora da safra. E tem benefícios também para o consumidor. Engenheiros agrônomos capixabas participam de congresso em Gramado, no sul do país. E eu embarquei nessa viagem. E hoje, nós vamos mostrar a produção de vinhos em Domingos Martins, região serrana do estado. Mas por lá, as garrafas são guardadas a 30 metros de profundidade. Daqui a pouco, eu te mostro. Eu volto já. Música Engenheiros capixabas participam de maior encontro de engenharia do país. Música Felipe é engenheiro agrônomo em Linhares. Está sempre em busca de novos conhecimentos. O que mais me chamou a atenção é a interação profissional técnica. O nosso Brasil, ele é rico de profissionais altamente capacitados. Profissionais que estão necessitando dessa interação e dessa troca de ideias. Felipe faz parte de um grupo grande de capixabas. E eu também estava nessa turma. Fomos em aproximadamente 450 engenheiros. Do Espírito Santo, direto para Gramado, no Rio Grande do Sul. Se tem uma coisa que a gente pode destacar no evento é a tecnologia. Muitas palestras sobre inteligência artificial e metaverso fizeram parte da programação. Eu fiquei muito feliz de ver esses avanços que a gente está tendo e a forma como a gente está comunicando, né? A importância da tecnologia e inovação, tanto nas engenharias, na agronomia, né? A gente falou muito agora, né? Assim, a gente está com cada vez mais uma capacidade analítica, né? De análise de dados, cada vez mais dados, automação de processos. Muita palestra sobre inteligência artificial. Então, assim, achei fantástico. A Semana da Engenharia foi realizada entre os dias 8 e 11 deste mês. Reuniu mais de 5 mil pessoas de todos os estados do país. A atualização e o aperfeiçoamento foram os principais motivos que atraíram tantos engenheiros para Gramado. É fantástico. Eu acho que a importância de uma só E.A. é o momento da gente trocar experiências, da gente ter pessoas de norte a sul e aqui trazer para nós nessa ebulição que foi esses dias aqui da 78ª só E.A. O evento estimula as discussões sobre os avanços tecnológicos, inovações e ações necessárias para garantir um desenvolvimento sustentável e responsável aqui no país e fora também. A gente que é formado na engenharia, nas geossciências, geralmente a gente estuda muito a parte técnica. Esquece de falar da comunicação. Isso que a gente está fazendo aqui agora, que muitas vezes isso vai levar você a vender mais, ser mais relevante no mercado, ter um diferencial. Então isso para mim foi o mais importante, que chamou mais a minha atenção e que é o que eu vou focar mais na minha área. Um assunto que também teve dedicação especial foi a equidade de gênero, com atenção especial ao programa Mulher. A importância é a gente poder proporcionar que mais mulheres participem cada vez mais. E a gente faz vários eventos, a gente também dá curso online, a gente faz o dia especial para as mulheres, também dá engenheira. Então a gente proporciona muita coisa legal para que todas elas participem e estejam mais perto. Pelo evento, era possível ver o quanto cresceu a participação das mulheres na engenharia nos últimos anos e o quanto elas estão ocupando lugares de liderança. Com certeza a gente volta mais empolgada, a gente volta com mais energia e a gente volta querendo mostrar isso para as mulheres que estão lá. A gente quer incentivar essas mulheres, a gente quer trazê-las para esses eventos, para ocupar o espaço, para elas perderem aquela insegurança. O que a gente vai levar para o Espírito Santo é tudo isso, esses insights que a gente aprendeu aqui para incentivar essas mulheres, para nós ocuparmos mais esses espaços. Cultivo de abacaxi na lona, no norte do Espírito Santo. Hoje a gente está em Soretama para conhecer um projeto que traz benefícios para o produtor e também para o consumidor. Rodeada pela mata, a Fazenda Experimental do Incapéria é o nosso primeiro destino no município. Aqui a Sara, que é pesquisadora do Instituto, vai nos contar como funciona o projeto de incentivo à cultura do abacaxi no norte capixaba. Até que a tecnologia chegue no agricultor, a gente tem três etapas. A primeira etapa é a do desenvolvimento da tecnologia. Com a tecnologia desenvolvida, veio a segunda etapa, que era de validação da tecnologia para o agricultor. Então a gente fez esse projeto voltado para o cultivo do abacaxi em três municípios, aqui no norte do estado, foi em Boa Esperança, Mucurici e em Soretama, onde a gente trouxe a técnica que a gente desenvolveu aqui para experimentar no agricultor. Então viu que deu certo, o plano de manejo funcionou bem. A gente foi para a terceira etapa, que é a que a gente está agora, que é de capacitação. Capacitação de agricultores, de técnicos, extensionistas e estudantes envolvidos na abacaxicultura. Uma das vantagens para os produtores é colher fora da safra e assim ganhar mais. O cultivo do abacaxi normalmente ocorre com 18 meses. A gente conseguiu reduzir para 14 meses. Além disso, a gente conseguiu deslocar a colheita do fruto para uma época de maior vantagem para o agricultor. Então no final do ano, que é o período de safra, para novembro, dezembro, ele chega a pagar 70 centavos o abacaxi. Quando a gente consegue deslocar essa colheita para o meio do ano, junho, julho, ele consegue ganhar 3 reais por fruto. Esse plano de manejo, ele envolve o plantio numa época adequada, que seria abril, maio. Dez meses depois do plantio, fazer a indução floral para conseguir produzir o abacaxi nessa época do ano de junho, julho. Vamos acompanhar o passo a passo na plantação. Agora a gente está na parte prática do projeto, que é onde o abacaxi mesmo vai ser plantado. Isso. Primeiro a gente faz o preparo da área, você vê que fica sem ter torrões, fica uma área bem limpa. Logo após, a gente vai iniciar com a plastificadora, que é aquele implemento onde ele já vai preparar o canteiro. Então é um canteiro mais elevado e durante o preparo desse canteiro, ele já distribui os canos de irrigação. Então a máquina é preparada para até 3 canos de irrigação. Aqui no Estado do Espírito Santo, a gente ainda tem poucos agricultores que utilizam essa técnica. Você acaba reduzindo em 70% a demanda com a capina durante o ciclo de cultivo do abacaxi. O segundo objetivo é para reduzir a quantidade de água. Então você consegue reduzir em até 50% o uso da irrigação. Além disso, você tem o desenvolvimento das mudas muito mais uniforme, porque o abacaxi é plantado sem raiz. Então esse ambiente úmido e protegido, ele consegue desenvolver muito melhor o sistema radicular. Então a muda fica mais uniforme e aí ela vai produzir um fruto com melhor qualidade. Beleza, então vamos acompanhar agora? Isso. Já com as mudas nas mãos, o seu Oswaldo explica como é feito o plantio. Seu Oswaldo, experiência não falta para o senhor no cultivo do abacaxi. O que o senhor está achando desse cultivo? É 80% menos de trabalho que a gente tem, porque no anterior avião convencional era muito mais difícil. E esse agora a gente tem uma facilidade muito grande. E também amanhã, quando se precisar também de retornar, a gente vai ter a lona aí já no local, entendeu? E pode fazer outro plantio também. Porque sem a lona, como é que seria o trabalho do senhor? Um trabalho muito forçado, muito forte, muito duro. Hoje não, hoje melhorou. 80% melhorou. Então, demonstra para a gente, fazendo um favor? Sim. Obrigada. A gente pegando as maiores, a gente faz isso aqui primeiro, o processo primeiro é esse. Esse primeiro processo. É plantio intercalado, viu? Uhum. Tem que colocar a muda maiores junto com as maiores. Essa menor, aí vai diminuindo, baixando. Você pega a muda aqui e põe aqui. Você põe aqui. Com esse tipo de cultivo em lona, o uso de agrotóxicos é menor. Bom tanto para quem produz, quanto para quem consome. Esse projeto, ele visava também difundir o abacaxi Vitória, que é uma cultivar de abacaxi desenvolvido no estado do Espírito Santo e que ela é resistente à fusariose. Então, você não precisa fazer o uso de fungicida. Então, reduz a nível de zero o uso de fungicida no cultivo do abacaxi. No estado, segundo dados da Secretaria de Agricultura, a área cultivada é de aproximadamente 2.239 hectares de abacaxi, com uma produção anual de 41 milhões de frutos. Os números são referentes ao ano de 2021. A cultura gera em torno de 9 mil empregos e envolve agricultores de base familiar. Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy são os maiores produtores. E há uma tendência de expansão da cultura no norte do estado. Falando nisso, será que os produtores se interessaram pelo projeto? Os produtores, de forma geral, aceitam muito bem. Mas toda tecnologia, quando ela é nova, ela demora um pouquinho de tempo para o pessoal aceitar. Mas quem já plantou, quem tem usado, tem repetido plantio, economiza água, economiza energia elétrica. Então, sim, são vantagens, são uma série de vantagens. Além da cultura estar no limpo, você está em cima de uma lona. E a irrigação passa por baixo da lona, né? A irrigação é uma fértil irrigação, então é uma irrigação toda manejada. O adubo vai na água e, através da água, é injetado diretamente no pé da planta. Cerca de 30 produtores estão fazendo o cultivo. Um deles é o Zenildo, que começou com 4 mil pés de abacaxi e hoje dobrou o plantio. Tem 8 mil pés. Além de agricultor, ele é dono de uma agroindústria na região. E só neste ano já conseguiu processar cerca de uma tonelada de polpa da fruta. Para capinar, a parte sem lona, foi bem difícil no começo. E com a lona, qual o benefício que você viu? O que melhorou na sua vida? A mão de obra diminuiu bastante. A irrigação, mais ou menos, diminuiu uns 50%. E o padrão da roça, né? Fica mais bonita, mais verde. Ele fica mais padrão e a fruta dele dá uma fruta maior. E aqui você faz o que na propriedade? Que tipo de cultivo você tem? Você trabalha numa agroindústria também? Sim, tem a agroindústria acerol, tem plantado, 200 pés de goiaba e o abacaxi. Zenildo, o seu abacaxi vai virar polpa, né? E para quem você vende? Vai para o PNAE, que vai para o município, para as escolas do município. Em uma área da propriedade, o Zenildo plantou o abacaxi em consórcio com a acerola. Ele fez um aproveitamento de área, que a gente chama de consórcio. Então, ele plantou a acerola e nas linhas ele aproveitou para plantar o abacaxi, usando toda a tecnologia que já está disponível. No caso, ele cultiva em mauschen, ele fez tudo certinho. Futuramente, essa acerola vai crescer e esse abacaxi vai ter que sair daqui. Porém, ele tem a lavoura de café ao lado, que pode ser renovada. Então, o abacaxi pode ocupar esse espaço também nas entrelinhas do café. E o interessante do projeto é porque vai se adaptando de acordo com a necessidade do produtor. Exatamente. Apesar de ser uma tecnologia desenvolvida, que tem começo, meio e fim, mas o produtor tem as suas necessidades, cada um tem diferente uma da outra. Então, também a tecnologia permite isso, de se readaptar e se reinventar. Ainda na plantação, dá para notar a diferença do abacaxi plantado com e sem a lona. Podemos observar que ele plantado sem a lona, são mudas do mesmo tamanho, plantadas no mesmo dia. Dá para observar que tem menos sanidade, são as mudas menores, mais amareladas. E dá para a gente observar muito bem o mato, mato de difícil manejo. E do lado, a gente pode observar, sem mato, umas mudas com muito mais vigor vegetativo, umas mudas com muito mais sanidade. Ou seja, se uma doença ou uma praga for atacar esse abacaxi, com certeza, esse que está aqui, fora do malte, fora da lona, vai estar muito mais susceptível ao ataque de pragas e doenças. A lona não é utilizada apenas no cultivo do abacaxi. Nós já mostramos aqui no programa essa técnica com mamão e também com café. A gente tem, inclusive, acompanhado uma lavoura experimental, onde a gente está acompanhando todo o desenvolvimento do mamoeiro, cultivado na lona e essa técnica também está sendo trazida para o cafeiro. Essa lona, para quem está acompanhando a gente em casa, explica um pouquinho sobre esse material, que tipo de material pode ser usado na lona. Ele é um material já adaptado para esse tipo de cultivo, que é o malshing, que a gente chama. Ele é utilizado para cultivo de morango, então deixar os morangos sem contato direto com a terra. Então é um material que já é pronto para esse tipo de cultivo, embora já tenha no mercado os materiais que são biodegradáveis. Ele dura na lavoura três anos com tranquilidade, sem causar nenhuma avaria. De volta à nossa conversa com o Zenildo. Ele lembra que a ideia de plantar abacaxi foi vista com certa desconfiança por algumas pessoas, mas valeu a pena arriscar. Ele fala, rapaz, abacaxi, como é uma fruta só, o pessoal tira muito, né? Passa um, tira outro e fala, rapaz, você vai colher abacaxi não, você vai plantar. Mas colheu? Colheu, está dando certo. Chegou a hora do quadro Especialista Responde. E nosso assunto hoje é fogo. Muitos produtores têm dúvida de como manejar, se é possível utilizar ou não fogo para ajudar. E também, principalmente, se pode ou não pode. Sim, é possível. No entanto, existem algumas restrições. O uso do fogo é muito perigoso. Então, a preocupação do Estado por meio do IDAF é justamente garantir a segurança desse manejo, desse uso. Nos meses, é importante dizer que nos meses de maio, até final de outubro, o uso do fogo é proibido. Essa é uma estratégia que o IDAF adota para poder contribuir para a segurança do uso do fogo nas propriedades rurais. Se o produtor necessitar do uso do fogo, ele precisa se dirigir a uma das gerências do IDAF, que estão presentes em todos os municípios do Espírito Santo, e fazer o requerimento lá dentro da gerência com os colegas. E por que a gente tem tanta essa preocupação com o fogo, Jesus? Por que é tão importante o produtor avisar e a gente conseguir ter esse controle? É basicamente para a segurança, porque, principalmente, como eu disse, que o uso do fogo é proibido agora de maio a final de outubro, é porque a segurança no uso do fogo nesse período é reduzida. Você tem um período com menos chuvas, mais seco. Então, portanto, quando você vai fazer uma queimada controlada, uma queima controlada, é importante você tomar alguns cuidados técnicos, como, por exemplo, eu posso citar o uso de aceiros, que vão evitar que o fogo saia da propriedade e vá para outras regiões. E, então, é basicamente esse controle, esse cuidado com o meio ambiente e com a segurança das propriedades ao redor dos imóveis rurais. E eu acho que vale, então, a pena a gente falar para quem está em casa também, em quais momentos é permitido a utilização de fogo, né? É, sempre que possível, o produtor deve evitar o uso do fogo, né? Mas ele é, sim, permitido em algumas situações, como, por exemplo, na despalha da cana-de-açúcar, ou também para renovação de pastagens, implantação de pastagens, ou para eliminação de pragas e doenças agrícolas, mediante o laudo de um profissional, de um engenheiro agrônomo, que ateste a necessidade do uso do fogo naquele local. Jesus, queria te agradecer. Muito obrigada por, mais uma vez, esclarecer nossas dúvidas. Com certeza, a gente precisa olhar o IDAF como um órgão de controle e defesa também do nosso Estado. É muito bom ter pessoas como vocês atuando e ajudando também os produtores rurais. E você de casa, tem alguma dúvida? Manda para a gente que a gente te responde aqui no programa. Basta mandar para o meu e-mail stefani.com.br Eu aguardo a sua dúvida. Vamos agora ao Giro de Notícias da Semana. Produtores, indústrias e exportadores de café já podem solicitar as linhas de crédito do Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o FUNCAFÉ, para a safra 2023-2024. Serão ofertados R$ 6,3 bilhões nesta temporada. Na última quinta-feira, foi realizada a assinatura dos contratos com os agentes financeiros habilitados. A notícia anima o setor capixaba. O Espírito Santo é o maior produtor de café conelô do país. É responsável por 70% da produção nacional. Espírito Santo teve um salto de 33,8% na produção de grãos. De acordo com o levantamento da Conab, a produtividade capixaba avançou de 2.123 quilos por hectare para 2.477 por hectare. O milho é o grão de maior destaque no estado. A produção está projetada para crescer de 35 mil toneladas para 50 mil esse ano. Está acabando o prazo para cacauicultores participarem da sétima edição do concurso de qualidade de amêndoas de cacau capixaba. Os interessados têm até o dia 28 de agosto para entregar as amostras. As inscrições são realizadas na sede da Secretaria Municipal de Agricultura e nos escritórios locais do Incapé. Serão três categorias, inclusive para produtores de outros municípios. O primeiro lugar em cada categoria receberá 5 mil em prêmios. Vamos agora conferir as cotações do café e da pimenta do reino. O café conelô tipo 7 abriu a segunda-feira, sendo negociado a 635 reais. Na sexta, foi cotado a 620 reais a saca, uma queda de 2,36% na semana. O café conelô tipo 7,8 na segunda estava em 630, foi caindo e encerrou a semana em 615 reais a saca, uma queda de 2,38%. A pimenta do reino preta B1 manteve estabilidade, 13 reais e 50 centavos. Mel, caverna e vinho. Essas três palavras têm tudo a ver com o passeio que a gente vai fazer hoje em Domingos Martins. Tem também uma certa dose de aventura. Vem comigo! O caminho pela BR-262 já é um encanto. Mostra como o Espírito Santo é lindo. De Vitória até a propriedade, que fica no distrito de Aracê, são 87 quilômetros. Saindo da rodovia, há um trecho de asfalto e depois estrada de chão. As belas paisagens continuam no trajeto, com muito verde e animais no campo. Chegamos ao apiário Gierinha. Por aqui, o mel e o madega dentro da caverna são as grandes atrações. Na entrada da propriedade, que fica aqui em Aracê, Ana Júlia vai contar pra gente quem costuma visitar o local. Bom, vem muitas pessoas, vem pessoas de fora do Brasil, vem pessoas dos Estados Unidos, vem pessoas da Itália, Rio Grande do Sul. Essa Itália, né, tem um pouco de um sotaque de alguém? Tem, sou italiana. Dá pra gente perceber. Isso. Você também falou que vem de outros estados, né, baianos. Vem da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. E o que as pessoas mais gostam de fazer aqui? Ah, gostam do ambiente, da natureza, é lugar tranquilo. E a caverna faz sucesso? Faz, faz sucesso. Muitos aventureiros gostam de vir na caverna e gostam da aventura. Antes de seguir para a caverna, passamos na lojinha, que tem mel e produtos à base de mel por todo lado. A história da família com o agroturismo começou com o mel. Sim, a gente começou em cerca de 2006 trabalhando com o mel. E hoje você produz qual quantidade de mel, que tipos? Então, hoje a nossa produção de mel, a gente trabalha em torno de uma tonelada e meia ano da nossa produção. E depois a gente complementa com parceiros. E quem visita a propriedade pode comprar o mel aqui também, né? Sim, a gente tem esse espaço que a gente está em nossa lojinha, onde a gente recebe os visitantes. E o forte da renda de vocês está concentrado no mel, porque vocês também fornecem para escolas, não é isso? Sim, a gente faz uma parceria com a cooperativa, que distribui o mel na merenda escolar do estado inteiro. E as abelhas que você tem aqui? Você tem uma noção da quantidade? Que tipos de abelhas? Então, a gente trabalha hoje com a Apis Melífera, que é abelha com ferrão. A gente tem cerca de 70 colmeias. E a gente tem também umas 40 colmeias de abelhas sem ferrão. E dessas, tem uma que é capixaba? Sim, temos a melipona capixaba, que ela é endêmica aqui da região serrana do Espírito Santo. E eu posso experimentar o mel dela? Pode. Então a gente vai lá experimentar. Bem perto da loja, ficam algumas colmeias de abelhas sem ferrão, como a capixaba. Já estou pronta para experimentar o mel. Que bom! E você tem uma curiosidade sobre essa abelha, né? Sim, ela usa a terra para fazer as vedações da colmeia. Então, quando a gente vê aqui a tampa, ela fecha a colmeia com a terra. Porém, ela traz sementes de plantas nessa terra, que acaba nascendo a planta dentro da colmeia. E é uma característica só dela ou outras abelhas também fazem isso? As outras abelhas usam a terra também, mas para trazer a semente, geralmente é mais essa espécie, que é a melipona capixaba. E agora eu vou experimentar? Agora você vai experimentar o mel. É sem ferrão, então estou aqui tranquila. Doce, 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 né? Igual o mel. É realmente muito docinha. Ela é tão docinha que chega assim, a queimar um pouco a garganta. É porque o mel dela, como ela é uma abelha nativa da região, ela usa mais a mata atlântica para a produção do mel. Então é um mel um pouco mais forte, eu vou dizer assim. Um mel mais selecionado, mais maduro. Mel experimentado, começo a me preparar para conhecer a adega. Segurança é a palavra-chave. O proprietário buscou a autorização do corpo de bombeiros para funcionar e segue as orientações dadas pelos militares. O primeiro passo para conhecer a caverna é assinar um termo de responsabilidade, é isso? Isso mesmo. É porque nesse termo a gente pega algumas informações do visitante, questões de saúde, contatos, e a gente também dá as instruções dos riscos que podem acontecer nesse passeio. Quais são esses riscos? Então, a gente está em um ambiente natural, no meio de uma parte da mata atlântica, então a gente corre risco de picadas de inseto, cobras, aranhas, escorpiões. Ai meu Deus! E também dentro da caverna que a gente tem, pode acontecer um ambiente escorregadio, então pode a pessoa escorregar, alguma pequena pedra se deslocar e acabar se machucando. Mas se Deus quiser não vai acontecer nada e a gente vai seguir para lá agora para fazer a caminhada até chegar na caverna. Isso aí, é uma caminhadinha de 350 metros. Saímos da sede e começamos a subir. A caverna fica em uma altitude de 1.200 metros. Apesar do sol, é friozinho na região. Depois de 350 metros de caminhada, a gente chegou aqui na parte da escadaria, né? São quantos degraus? Aproximadamente 50. E aqui a gente já desce e chega direto lá na caverna? A gente chega agora no centro de apoio que a gente tem, onde a gente dá as últimas informações e faz os ajustes dos equipamentos, capacete, testes, lanternas, todos para depois a gente fazer a descida. Olho para a caverna e penso, o que será que tem aí dentro? Só consigo imaginar alguns animais. Afinal, são 30 metros de profundidade e é bem escuro. E aí, vocês acham que eu tive coragem de descer? Nem um pouco confortável, para falar a verdade, mas eu vou descer e hoje eu estou pronta aqui, Paulo. Que bom, vamos ver o que você vai achar quando chegar lá embaixo. Paulo, cuida de mim nessa descida, hein? Então agora a gente vai começar a descer, vamos lá? Com as mãos nas cordas e os pés firmes, lá vou eu. A parte boa é que a descida é dividida em etapas. Dá para pegar um fôlego e continuar. Além disso, não parece que o local é tão alto. Por enquanto, tudo bem. Te confesso, Paulo, que eu achei que ia ser um pouco mais puxado. Não, as imagens parecem um pouquinho mais difíceis, mas quando a gente chega aqui é mais tranquilo. Acho que eu vim preparada para o pior. É, a gente sempre tenta dificultar um pouquinho para a pessoa já vim preparada. Agora a gente vai para a última etapa para chegar mesmo na adega. Isso, a gente já está aqui um pouquinho superior, agora a gente desce mais um top para a gente poder chegar na adega. E gente, uma coisa que eu percebi que é legal é o uso do capacete, como é importante, porque a gente encosta mesmo nas pedras. Sim, tanto o capacete quanto o luva e as cordas também de apoio. Então, vamos continuar. Pronto, chegamos na adega subterrânea. Caverna natural, né Paulo? E o que tem aqui? Mostra para mim. Então, aqui a gente tem os vinhos secos e suaves e temos umas cachaças envelhecidas também. Isso aqui há mais de 25 anos atrás, a gente captava a água da nascente e a nossa nascente secou. Então, a gente veio tentar captar a água mais para cima, dentro desses buracos que a gente falava. E foi onde a gente chegou aqui e descobriu essa caverna, a mais de 30 metros de profundidade. Entre as pedras, a gente se ajeita para conhecer mais sobre os vinhos. E tem muita história curiosa sobre esse espaço, que foi aberto ao público em 2021. Você tem ideia de quantas pessoas já passaram por aqui? Aproximadamente, acho que 200 pessoas, que tiveram coragem. E eu ia te perguntar, o que já aconteceu de curioso dos visitantes? Já aconteceu de pessoas chegarem aqui e falarem que esperavam um espaço gourmet dentro de uma caverna. E outras coisas também que acontecem muito, a pessoa chega toda empolgada para descer e na hora que se depara com a caverna, amarela e não desce. Vai vendo aquele visual lindo, né? Aí quando vê assim, nossa, é escuro, funda e fica com medo. E em relação ao vinho mesmo, a bebida, tem alguma característica pelo fato dele ficar aqui, o sabor é diferente, tem mais qualidade? Sim, o vinho é um produto que está em constante transformação do ambiente que ele está. Então o vinho, para ele ser um vinho bem conservado, ele precisa de temperatura controlada, escuridão e umidade. Isso a gente encontrou dentro da caverna aqui, de forma tudo natural. Entendi, então a gente vai apagar a nossa luz para você estar em casa e entender como é escuro aqui dentro. É, Paulo, escuridão total. Escuridão total. E é disso que o vinho gosta? Disso que o vinho precisa, para melhorar a qualidade dele. Mas eu não gosto não, liga de novo, Léo. Paulo, me fala um pouco mais sobre o vinho que fica aqui dentro. Então, esse vinho, ele está aqui desde janeiro de 2020, então já tem quase três anos e meio que ele está aqui dentro. Ele é um vinho fabricado com uvas aqui da região, é um blend de uva de mesa. Ele é um vinho o quê? Seco, suave? A gente tem ele seco e suave. E quanto custa uma garrafa dessa? Hoje ela está em torno de 100 reais. Porque dá um trabalhinho, né? Para trazer garrafa aqui. Dá um trabalho e também foi uma quantidade limitada, né? A gente desceu apenas com 300 garrafas dessa primeira remessa. E tem muita saída? As pessoas que vêm aqui costumam levar esse vinho? Sim, os apreciadores que gostam, na maioria das vezes levam. Ele é produzido aqui na nossa agroindústria, que a gente tem, logo na chegada da propriedade, na lojinha, do lado da loja. E a gente produz ele lá em garrafa e traz ele engarrafado para envelhecer aqui dentro. Então, a uva é da região, vocês produzem aqui dentro e aí ele fica armazenado dentro da caverna. Isso mesmo. Nem parece que estamos debaixo da terra. E pensar que já teve visitante que veio de salto alto. Bem, aí a aventura da caverna ficou para outra ocasião. Gente, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Quando eu desci, o Paulo já tinha falado para a gente usar uma roupa confortável, né Paulo? E você tem até algumas coisas que já aconteceram aqui em relação à roupa. O que já aconteceu de chegar pessoas de salto alto, mulheres de salto alto, com vestidos jeans, querendo descer na caverna. Não é uma coisa legal, né? Tem que ter uma roupa confortável, uma calça comprida, uma blusa de manga comprida, alguma coisa assim, um tênis antiderrapante, né? Para facilitar. Agora, tem uma questão também, que é a quantidade de pessoas e quanto tempo elas podem ficar aqui dentro. Sim, a gente desce no máximo com 5 pessoas por vez e um tempo aqui de 15 a 20 minutos aqui dentro da caverna. Por uma questão de oxigenação, né? Sim, são orientações do corpo de bombeiros que é para não ter um risco de saturar o oxigênio, porque a troca de oxigênio aqui dentro é muito lenta. E quem visita aqui a caverna tem a oportunidade de experimentar o vinho, degustar, né Paulo? Sim, com certeza. A gente faz a degustação dos vinhos aqui embaixo. Só que eu não tomo bebida alcoólica, então o Paulo teve o cuidado de trazer um suco de uva que é produzido aqui também na propriedade, para eu poder experimentar. Então pode colocar aqui. Olha, caprichou, hein? Muito bom, gente. Uma delícia. Vou até tomar mais. Consegui cumprir o meu desafio de descer até aqui. E você, ficou com vontade de ter essa experiência? O apiário funciona todos os dias, das 7 da manhã às 5 da tarde. O passeio na caverna custa R$ 60,00 por pessoa. A descida em si dura em média 10 minutos. Mas isso depende de cada um. Na página deles, na internet, tem mais informações. A gente está aqui, então, esperando vocês de casa, que tiveram interesse em conhecer, passar por uma experiência dentro de uma caverna, tomar um vinho dentro da caverna, sentir o clima. A gente está aguardando vocês aqui. Essa foi minha primeira vez na caverna e, ó, valeu a experiência. Muito obrigada, viu? De nada. A gente que agradece. E você, topa encarar esse desafio? A Laila garantiu que é uma experiência incrível. Já imaginou descer 30 metros em uma caverna? Eu fiquei morrendo de vontade. Fica aí mais uma dica do agroturismo no nosso estado. Nomingo que vem tem mais. Tenha um excelente dia e eu te espero semana que vem. Para saber mais sobre o mundo agro, confira a coluna Agro Business no folhavitoria.com.br E no nosso canal no YouTube, Instagram, arroba Folha Business. E também no meu Instagram pessoal. Eu espero vocês nas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.